Hoje em dia muita gente já recorre a planos de assistência funerária para evitar que a questão financeira seja mais um problema no momento do luto. Para regulamentar esse setor, uma lei sancionada recentemente define normas para a comercialização dos planos de assistência funerária. No quadro Espaço do Consumidor de hoje, vamos falar sobre os critérios nos quais as empresas que prestam esse tipo de assistência devem se encaixar. Para isso, eu converso agora ao vivo com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Vamos estar aqui de novo. Que lei é esta? Essa é a Lei 13.261, uma lei federal. Ela é de 22 de março agora de 2016. Ela tem um plano de vigência previsto para 180 dias, ou seja, ela já foi publicada, mas ela ainda vai surtir os seus efeitos. E ela está tentando regulamentar um mercado milionário em nosso país, que é a venda de plano funerário. Milionário por quê? Porque, numa estimativa grosseira, não há uma estatística disso, por baixo ele está virando 2 bilhões de reais mês, ou seja, são os valores que são vertidos em todo o país por pessoas que não querem se preocupar com o momento do óbito, ou seja, que pagam para que tenham assistência funeral. Os serviços todos póstumos, o desembaraço do corpo, levado para uma funerária e depois caixão, cemitério, ou seja, esses são os serviços que estão previstos por essa lei. A lei é muito simples ainda, Antônio. Ela está deixando muitas arestas. Precisaria de uma regulamentação? No futuro próximo vai precisar. Aconteceu o seguinte, para vocês entenderem o problema. Não havia regulamentação nenhuma, nenhuma. Então, eu poderia abrir uma empresa, eu aqui, o Antônio, abrir uma empresa e prestar o serviço desse recolhendo mensalidades das pessoas. Muitos desses contratos tinham pegadinhas, porque a pessoa, na hora que aconteceu o problema, se via tendo a necessidade ainda de pôr a mão no bolso para custear alguns serviços que ela imaginava ter, mas não tinha. O que a lei está trazendo de bom? A lei está dizendo o seguinte, só vale contrato escrito, o contrato tem que ser claríssimo, tem que prever tudo o que está sendo contratado, qual que é o preço, qual que é a quantidade de parcelas, tudo tem que estar ali. Segunda coisa, as empresas, via de regra, porque as microempresas têm exceção, mas as que não são microempresas, todas elas vão ter que passar por uma auditoria anual, vão ter que ter um capital garantindo a liquidez do que ela está vendendo. Ou seja, o percentual do que ela vende, do que ela arrecada, tem que estar ali no caixa. Empresas que vendem o plano de assistência funerária, empresas que são, no caso, funerárias mesmo, explique melhor aí, de toda essa cadeia produtiva, de todo esse negócio aí, que essas empresas... É um pouco bagunçado mesmo, a única coisa que eu posso separar hoje é o seguinte, eventualmente existem alguns seguros que têm o seguro funeral. Essas empresas de seguro não estão abrangidas nessa lei. Todo o resto, não é seguradora, não é. Não é aquele plano, ah, eu fiz um seguro de vida e tenho uma assistência funerária. Aí, é seguradora, é outra coisa. O restante é tudo o que está nessa lei. Antônio, uma funerária vendia planos. Uma empresa qualquer, que não era funerária, empresas de gestão de escritório, que é a pureza KINAI, vendia planos. Agora, a lei está determinando o seguinte, vai ter um KINAI, ou seja, uma inscrição... Uma inscrição específica de venda de serviços funerários. Então, as empresas todas vão ter que se enquadrar nessa inscrição. Qualquer um pode abrir. Mas, e ela tem que estar vinculada a funerárias, porque ela pode prestar o serviço diretamente, ou ela tem que pagar para alguém que preste serviço. Nós não podemos abrir uma funerária, porque isso existe uma autorização do município, uma série de requisitos municipais. O que a lei que é federal está dizendo é que essas empresas, elas podem prestar esse serviço e outras empresas também podem prestar desde que pague para elas. Quais órgãos fiscalizadores vão, vamos dizer assim, exigir o cumprimento dessa lei? Isso é muito bem perguntado, porque hoje é o seguinte, qualquer órgão que participe do sistema de relação de consumo... Então, os PROCONs, por exemplo, eles teriam condições de fiscalizar essas empresas. Eu, particularmente, fico com um pé atrás, porque os PROCONs, eles não têm hoje uma estrutura para isso e ficou muito genérico, porque pode ser um PROCON municipal, pode ser um estadual, enfim, qualquer outro órgão de defesa do consumidor. O que se defendia no passado, antes de chegar nisso, Antônio, era que tivesse ou autorização do Banco Central do Brasil, porque mexe com a economia popular, é muito dinheiro envolvido, ou que tivesse regulamentação por uma empresa de seguro, mas tudo isso caiu, de maneira que hoje é possível que você que paga o seu plano, o que vai mudar para você agora? Você vai ter que receber, em breve, todas as informações escritas, claríssimas, sobre a defesa do consumidor. Geralmente, quem contrata um plano desse, de assistência funerária, é a pessoa que futuramente vai vir a óbito. Sim. Daí a importância, pois é, daí a importância, eu estou falando da questão do contratante, da família toda ler esse contrato, porque na hora de cuidar desse funeral, a família que vai exigir os direitos contratados, do contrato lá inicial. Porque senão, a pessoa que contratou já faleceu, não vai saber, o restante da família não vai saber dos direitos. É importante a família acompanhar esse contrato. É extremamente importante. Via de regra, é um costume do mercado, você, quando compra esse plano, você inclui outras pessoas. Essas pessoas, elas têm que saber da existência desse plano. Numa média, Antônio, é o seguinte, você inclui, são oito beneficiários, numa média, e paga-se de 50 a 70 reais mês. Um estudo feito, para chegar nessa lei, é que você paga vários enterros ao longo da sua vida. Porque, numa média, lá em Curitiba, que foi feito o estudo maior, que lá teve uma ação do Ministério Público contra as empresas, era 5 mil, um custo bom, para você ter um funerário bem decente. Então, com 70 reais mês, ao longo de uma vida, você terminava pagando vários desses enterros. Por isso que esses planos oferecem outros benefícios, via de regra. Mas é isso, a primeira regulamentação foi feita agora, e depois, a partir de setembro, a lei entra em vigor com mudanças nesse setor. Muito obrigado, até semana que vem. Até semana que vem, em nome do IBDEC, eu agradeço.